Amém. Aleluia. Fonte da luz, da luz origem, as nossas preces escutai. Da culpa as trevas expulsando, com vossa luz nos clareai. Durante a faina deste dia, nos protegeu o vosso olhar. De coração vos damos graças, em todo tempo e lugar. Se o pôr do sol nos trouxe às trevas, outro sol fuge coruscante. E envolve até os próprios anjos, com o seu brilho radiante. Todas as culpas deste dia. Apague o Cristo bom e manso, e resplandeça o coração. Glória a vós, Pai, louvor ao Filho. Ponderá o Espírito também, no resplendor do vosso brilho. Rejeis o céu e a terra. Amém. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Transborda um poema no meu coração. Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Porque Deus para sempre vos deu sua benção. Levai vossa espada de glória no flanco. Herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra. Em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensine valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos. E firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno e sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De ebuneus palácios os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto. Vês que vem o Esposo chegando. Saí ao encontro de Cristo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai de homenagem e é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes. Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando. Vestida de ricos, brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirigem. E as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade. Para sempre haverão de louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis que vem o Esposo chegando. Sai ao encontro de Cristo. Eis que agora se cumpriu o desígnio do Pai. Reunindo o seu Cristo que estava disperso. Bendito e louvado seja Deus. O Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoe em Jesus Cristo. Com benção espiritual de toda sorte. Bendito sejas vós, nosso Pai. Que nos abençoastes em Cristo. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu. Já bem antes de o mundo ser criado. Para que fossemos perante a sua face. Sem mácula e santos pelo amor. Bendito sejas vós, nosso Pai. Que nos abençoastes em Cristo. O livre decisão de sua vontade. Predestinou-nos através de Jesus Cristo. Para sermos nele os seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de sua graça. Que em seu Filho bem amado nos dou. Bendito sejas vós, nosso Pai. Que nos abençoastes em Cristo. É nele que nós temos redenção. É nele que nós temos redenção. Dos pecados de emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável. Deus derrama sobre nós com abundância. De saber e inteligência nos dotando. Bendito sejas vós, nosso Pai. Que nos abençoastes em Cristo. E assim Ele nos deu a conhecer. O mistério de seu plano e sua vontade. Que propuserem seu querer benevolente. Na plenitude dos tempos realizar. O desígnio de em Cristo reunir. Todas as coisas. As da terra e as do céu. Bendito sejas vós, nosso Pai. Que nos abençoastes em Cristo. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que agora se cumpre o desígnio do Pai. Reunindo o seu Cristo que estava disperso. Agradecemos a Deus sem cessar. Por vós ter desacolhido a pregação da palavra de Deus. Não como palavra humana. Mas como aquilo que de fato é. Palavra de Deus. Que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Tudo bem. Foi. 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 Amém. Amém. Espírito Santo, ó Senhor, suba a Vossa presença, a minha oração como incenso. Amém. 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 Demonstrou o poder de Seu braço, despeçou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de Seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. A minha alma vos engrandeça eternamente, Senhor meu Deus. Ouvimos a Jesus Cristo que alimenta e fortalece a sua igreja. Oremos cheios de confiança, dizendo Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor Jesus, fazei que todos os homens se salvem e cheguem a um conhecimento da verdade. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Protegei o Santo Padre, o Papa Francisco e o nosso Bispo Jailton, ajudai-os com o vosso poder. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Favorecei os que procuram um trabalho justo e estável para que vivam felizes e tranquilos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Sede, Senhor, o refúgio dos pobres e oprimidos. Ajudai-os na tribulação. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Nós vos recomendamos aqueles que durante a vida exerceram o ministério sagrado para que vos louvem eternamente no céu. ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus Todo-Poderoso Que a nós, servos inúteis Sustentastes os trabalhos deste dia Aceitai este louvor Qual sacrifício vespertino Em ação de graças por vossos benefícios Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém